Oi, pessoal! Dessa vez eu vou comentar no programa Lança na Copa os grupos E e F da Copa do Mundo. O grupo E é o grupo do Brasil. O grupo E é o grupo da seleção brasileira. O Brasil é franco favorito para ser o primeiro colocado desse grupo. Só que as outras três seleções, elas são do mesmo nível e qualquer uma pode conseguir a sua classificação. Tanto a Suíça, quanto a Costa Rica, quanto a Sérvia. A Suíça tem jogadores de muita qualidade, principalmente o Shaquille e o Xhaka. Eles podem fazer a diferença. A Costa Rica vem com a mesma seleção praticamente de 2014. A diferença são de dois jogadores apenas. Tem o Brian Ruiz, tem o goleiro Navas, que joga no Real Madrid. É uma seleção de qualidade. E a Sérvia, ela deixou um pouco a desejar, mas ela tem muito bom toque de bola. Qualquer uma dessas três seleções podem ficar em segundo lugar. Não seria zebra nenhuma. Vladimir Petkovic, escala Suíça da seguinte forma. Sommer, goleiro do Borussia no Enchegladbach. Lich Steiner, da Juventus de Turim. Cha, zagueiro do La Corunha. Akanji e Rodrigues, lateral esquerdo do Milan. Zakaria, outro do Borussia Mönchengladbach. Joga no meio de campo, ao lado do Xhaka, do Arsenal. Três meias. Shaquille, do Stoke City. Desmailly, do Montreal Impact, do futebol norte-americano. E Zuber, do Offenheim. No ataque, Seferovic, jogador do Benfica. Sérvia. Laden Kristalic deve ir com essa equipe. Stoicovic, do Partizão Belgrado, da Sérvia. Rukavina, do Vila Real, da Espanha. Tosic, do CSKA Moscou, como lateral esquerdo. Ivanovic, do Zenit. E Maximovic são os dois zagueiros. Gudeli, do Tianjin, da China. Matic, do Manchester United. Liagic, do Torino, da Itália. Tadjic, do Southampton, da Inglaterra. E Coralove, da Roma, da Itália. Formam o meio de campo. Na frente, Mitrovic, jogador do Newcastle, da Inglaterra. Costa Rica. O treinador, Oscar Ramírez, vai de Navas no gol. Ele é jogador do Real Madrid. São três zagueiros. Acosta, do Herediano. Vazales, do Bolonha. E Walston, do Vancouver. Time canadense que joga a MLS. No meio de campo, Bolonhos. Outro do Vancouver, Borges, que atua no La Corunha. Gamboa, no Celtic, da Escócia. E Brian Oviedo, no Sunderland, da Inglaterra. Mais à frente, Guzman, jogador do Portland, também da MLS norte-americana. Urenha, outro da MLS dos Estados Unidos. E Brian Ruiz, do Sporting de Lisboa, o principal jogador do time. O grupo F é parecido com o grupo do Brasil. É o da Alemanha e a Alemanha é o franco-favorito. Aí você tem o México, uma seleção um pouco envelhecida, que deixou a desejar, só está ganhando de seleções menores. Quando pega a seleção grande, ela empata ou perde. A Suécia, que é uma incógnita. Talvez tenha até a volta do Ibrahimovic. A gente não sabe. Esse programa está sendo gravado antes da convocação oficial. E tem a Coreia do Sul, que deve perder todos os seus jogos. Então eu imagino que a Alemanha não vai ter dificuldade nenhuma. E essa segunda vaga vai ficar entre o México e a Suécia. Com tendência de classificação do México. Levando em consideração que o segundo colocado desse grupo vai enfrentar o Brasil, caso o Brasil seja o primeiro. Se o Brasil for o segundo colocado, vai pegar o primeiro colocado do grupo F. A Alemanha, como eu disse, a dúvida é no gol. Neuer, caso se recupere da lesão, ele é do Bayern de Munique e vai ser o goleiro titular. Mas tudo indica que vai ser o Ter Stegen, do Barcelona, que vai começar a Copa do Mundo. A zaga é formada por três zagueiros. Kimmich, do Bayern de Munique. Rommels, do Bayern de Munique também. E Howard, da Juventus de Turim. Uma pequena possibilidade do Boateng, do Bayern de Munique, ser titular nessa equipe. Mas a tendência é que não seja. Na lateral direita, Brandt, do Bayern Leverkusen. E Hector, do Colônia. Medi de campo, Toni Kroos, do Real Madrid. Draxler, do PSG. Ozil, do Arsenal. Um pouco mais à frente, Thomas Miller, do Bayern de Munique. E, complementando o atacante, Timo Werner, do RB Leipzig. México. Ochoa, que atua no Standard Liège, da Bélgica, é o provável titular mexicano. Três zagueiros. Moreno, da Real Sociedad da Espanha. Pereira, do Chivas Guadalajara. E Reis, do Porto, de Portugal. O lateral direito é o Álvares, do América do México. Jonathan Santos, do Los Angeles Galaxy. Ele atua na lateral esquerda, mas ele é um meia. Então, ele deve jogar um pouco adaptado a essa posição, já que a equipe mexicana tem uma defesa bem compacta atrás. Caiardo, do Universidade Autônoma do México, é o volante. Guardado, do Betts, é o meia pela esquerda. Giovanna dos Santos, irmão do Jonathan, que também atua no Galaxy, complementa o meio de campo. Na frente, Lozano, do PSV Eindhoven, da Holanda. E Chicharito, do West Ham, da Inglaterra. Suécia. O treinador sueco é o Janne Andersson. Ele deve ir com Olsen, goleiro do Copenhagen. Lustig, do Celtic, da Escócia. Lindelof, do Manchester United, da Inglaterra. E Grant Vist, do Krasnodar, da Rússia. Johansson, ele é um volante praticamente zagueiro. Ele atua no AEK, da Grécia. E Augustinson, que joga no Werder Bremen, da Alemanha. Quatro jogadores compõem o meio de campo. Larsson, do Rio City, da Inglaterra. Klarsson, do Krasnodar, da Rússia. Forsberg, do RB Leipzig, da Alemanha. E Berg, que atualmente atua no Oain, da Arábia Saudita. Na frente, Toivonen, jogador do Toulouse. Ele pode virar reserva do Ibrahimovic, caso o Ibrahimovic volte à seleção sueca. O nome do treinador sul-coreano é Shin Taeyong. O time provável levando em consideração os últimos jogos da Coreia do Sul seria Kim Jong-ju, que atua no Wiesel, do Japão. Choi-su, no Jong-buk, da Coreia do Sul. Kim Min-jai, também do Jong-buk, é o primeiro zagueiro. E Gu-won, que joga no Guangzhou Evergrande, da China, o segundo zagueiro. Na lateral esquerda, Yang Yong-su, que joga no FC Tóquio. No meio de campo, Ko-ja-shol, do Augsburg, da Alemanha. Um dos principais jogadores dessa equipe. Jin-su, outro do Jong-buk. Assim como seu companheiro, Lee Jae-sung. Kong-shang-hong, atua no Dijon, da França. Na frente, Wang, do Red Bull, da Alemanha. E o grande jogador do time, o Song, craque do Tottenham. Então, pessoal, na opinião de vocês, qual seleção vai ficar em segundo lugar no Grupo do Brasil? E quem vai se classificar junto com a Alemanha no Grupo F? Deixe o seu palpite e não deixe de curtir o nosso canal. Um grande abraço para todos.